Oi, Calvin Newton não é teu nome? Desculpa chegar assim do nada, eu sei que você deve estar achando estranho, mas é que aí você estava tão deprê, faz live deprê, tu não é muito amigo dos anões aqui né? Porque eu também sou sad boy, então a gente podia fazer alguma coisa juntos, tipo sei lá, um churrasco, pode contar comigo se quiser.